Muito forró também para os usuários que são atendidos na ecoterapia do Batalhão da Restauração. Põe na tela. É a primeira edição do Forró da Inclusão. O evento é promovido pelo setor de ecoterapia do Batalhão da Restauração. Grupos e quadrilhas de várias instituições parceiras apresentaram-se no evento. A inclusão de pessoas de mais diversos tipos de situações, elas precisam estar juntas nessa luta para acabar a discriminação, a busca de políticas públicas que facilitem o dia a dia e dê qualidade de vida para essas pessoas. É justamente incluir essa diversidade, essa inclusão social com as pessoas com deficiência, que justamente proporcionar isso para eles, um dia só para eles, para que eles se divirtam, para que seja um forró inclusivo, para que tenha toda a assistência para eles. O público-alvo do evento foi o de pessoas com algum tipo de deficiência, justamente os usuários que são atendidos na ecoterapia. E a criançada adorou. A gente veio para dançar forró, aproveitar, aí aproveitar o pai do forró. Gostei dessa festa aqui, aí gostei mais disso fazer, fazer cumprir com as minhas amigas. Se toda essa turma se diverte, os familiares deles também. É alegria para toda a família. Quanto mais é a socialização para eles, melhor. Isso aqui só trouxe para proporcionar isso ainda mais para nossos filhos, né? E nós como mães também, que é um momento de descontração para nós. Eles socializam, eles brincam, eles se divertem, entra na brincadeira, dança. Então, quanto mais momentos desses para a interação deles, é muito bom, é muito válido. O trabalho de ecoterapia do Batalhão da Restauração vem sendo realizado há aproximadamente um ano. E possui mais de 300 usuários. Trata-se de um serviço muito importante. Através da ecoterapia, nós temos ganhos mentais, físicos, sociais, comportamentais. A ecoterapia é uma terapia bem global e que vem trazendo excelentes resultados aí na vida dessas pessoas com eficiência. O pequeno Juan e a mamãe Maria Heloísa se divertiram bastante. Animação não faltou. E mesmo em poucas palavras, é possível expressar a felicidade deles. A gente sai um pouquinho já, é um alívio. É bom, né? É ótimo, maravilhoso. Maravilhoso.